Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus! E hoje vamos para mais um tapetinho, aqui ele ficou na medida de 70 centímetros por 45 de largura, e aqui eu tracei o risco no meio, dividi ao meio aqui, e desse meio aqui ó, eu contei 10 centímetros pra cá, 10 centímetros, e 10 pra lá, que ficou, na verdade ficou com 10 centímetros e meio, então vai ficar com 21 centímetros aqui no meio, 21 centímetros, passei o risco de fora fora e sobrou 12 centímetros de cada lado, 12. Aí a gente vai pregar faixas aqui agora, pessoal, lembrando aí do nosso sorteio, né? É um sorteio aí bem legal, que são dois jogos de crochê, tô aumentando o prêmio agora, vai ser, até já falei em outro vídeo, que vai ser mais dois tapetes de retalho, é, pra quem levar o primeiro prêmio, eu só não vou mandar um terceiro prêmio, porque daí o frete fica muito caro, né? Senão eu mandaria. Mas, é, então vai ser o primeiro prêmio, um jogo de cozinha e mais um tapete de retalho, tudo por minha conta, vocês não vão ter despesa nenhuma, tá bom? Ainda vão receber aí no conforto do seu lar, com tranquilidade, tudo bonitinho, sem problema nenhum. Tá bom, pessoal? Apenas cinco reais o número, é, queria que vocês me ajudassem pra ver se, é, o próximo mês agora a gente já sorteia ele, não vou definir uma data, porque vai depender dos números vendidos, né? Da quantidade de números, mas assim que eu conseguir pelo menos 150 números, eu já vou sortear. E também lembrando que a Dulcinea tá com uma rifa, Dulcinea Maria Artesanatos, tá também sorteando uma coxa de retalho, coisa mais linda. É, é, uma coxa bem grande, dois metros e oitenta por dois e oitenta, mais as capas do, as fronhas, né? Na verdade, é uma capa de travesseiro, porque é muito linda. E, e, e mais dois tapetes, né? Que ela vai dar no segundo lugar. Dois ou é quatro tapetes? Desculpa aí a informação errada, mas, sei que tem uns tapetes que ela vai dar, tapete de retalho, né? E, quem quiser, procure o canal dela lá, Dulcinea Maria Artesanatos. Ela também faz tapete de retalho, cada coisa linda que ela faz. E adquira o número da rifa dela lá, pessoal. Dois e cinquenta o número. A minha rifa é cinco reais, mas são menos números pra ver se acaba logo, né? Tá bom, pessoal? Conto com a colaboração de vocês. É, realmente, uma ação solidária, tá? Uma ação entre amigos, na verdade, né? E, espero que vocês colaborem. E vamos pro vídeo. E aqui, deixa eu ligar a máquina. Aí, vamos pregar essas faixas aqui, ó. Elas estão na largura de cinco centímetros. Com várias cores. Aí, o comprimento vai ser esse aqui, ó. Tá? Vamos começar aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Aí, deixar sobrar um espacinho pra lá. Que é pra depois a gente passar a costura. Aí, vou deixar um espaço maior. E a gente pode cortar aqui, já. Vou virar ela. Deixa eu tomar o alfinete aqui. Pra ficar bem certinho. A minha base ficou um pouquinho torta aqui, ó. Aí, vamos começar a costurar assim, porque é o lado direito, né? Eu não consigo costurar do outro lado. Tem que ser desse aqui. Acho que depende muito se a pessoa é destra ou não, né? Deixa eu tomar o alfinete aqui. Tem que ser. Tchau, tchau. E aí, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto